A nossa região, o município de Paracatu, está inserido nos domínios do bioma cerrado, que é o segundo maior bioma brasileiro, só perde para a Amazônia em extensão territorial. É um bioma muito rico, ele apresenta uma biodiversidade muito grande, tanto em espécies de flora quanto em espécies de fauna. E além disso, a gente pode considerar o cerrado como o berço das águas. Nele nascem três das principais bacias hidrográficas brasileiras. Com o desenvolvimento, com a expansão da fronteira agrícola na região do cerrado, e aqui em Paracatu não foi diferente, houve uma corrida muito grande para o desmatamento, para a implantação de lavoura, da agricultura e da pecuária na região. Aquele solo com a vegetação, a partir do momento que tem uma precipitação, que a chuva cai, essa vegetação consegue segurar essa velocidade com que a gota d'água chega no solo. Com a implantação da pecuária, principalmente, as áreas de preservação permanente ficaram vulneráveis ao adentrar desses animais. Isso vai gerar um pisoteio, uma compactação excessiva dessas áreas, que não deixam com que as espécies cresçam e com isso vão se tornando áreas estéreis. No cerrado pode ficar até seis meses sem chover. Se você proteger, se você limitar a entrada de animais domésticos nas áreas de nascentes e veredas, elas começam a ficar mais resistentes, mais resistentes ao clima seco. O projeto de proteção de nascentes, ele começa em 2009, quando a gente começa a ver algumas comunidades já tendo problemas com alguns cursos d'água que deveriam ter um volume mais expressivo de água, e a gente começa a identificar que esses cursos, de um ano para o outro, estavam sofrendo variações de vazão muito grandes. À medida em que a população do nosso país cresce e a economia também se desenvolve, surge a necessidade de a gente fazer um uso cada vez mais racional dos nossos recursos naturais. Então, foi uma forma que a empresa enxergou de ajudar os proprietários rurais a desenvolver suas atividades e, ao mesmo tempo, preservar as fontes de água que são um recurso mais que essencial. Que os resultados estão vindo. Nascentes, por exemplo, que não tinha água nenhuma, hoje tem. Já conseguimos proteger mais de 1.500 hectares de áreas, mais de 100 produtores rurais foram atendidos. Nós temos praticamente hoje 300 nascentes protegidas, esse projeto vai aumentar. Então, ele vai tomando vulto de uma forma que esse legado é algo que vai ser muito especial para a comunidade, para a Catu e para a região. Essas ações nos beneficiam diretamente. Nenhum agricultor vive nascer. A gente resiste. Viver é a gente ter, no ambiente que a gente trabalha, que é a terra, essa relação saudável. Você planta, você colhe, você vê a vida nascer. E sem água, não há vida. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti